Hoje vou sair de madrugada Cansei de ficar parada esperando você voltar Sei que os direitos são iguais E fazer o que você faz isso não vou aceitar Sei que vou sofrer, mas acostumo Choro tudo que for pra chorar Tenho meus defeitos e assumo Mas hoje precisamos conversar De sair com os amigos eu já nem me importo mais Mas vou dar de madrugada meu amor já é demais Você chega e me procura sem saber como eu estou Por chorar a noite inteira a maquiagem morrou Mas agora é porque eu quero fazer de roça Quem olhando é meu rosto não perde escrito palhaça Se quiser pode buscar um outro amor O que sentia por você já acabou E não vem dizer que a culpa foi minha Foi você que começou Sei que vou sofrer, mas acostumo Choro tudo que for pra chorar Tenho meus defeitos e assumo Mas hoje precisamos conversar De sair com os amigos eu já nem me importo mais Mas vou dar de madrugada meu amor já é demais Você chega e me importo mais Você chega e me procura sem saber como eu estou E não vem dizer que a culpa foi minha Foi você que começou E não vem dizer que a culpa foi minha Foi você que começou Foi você que começou E não vem dizer que a culpa foi minha E não vem dizer que a culpa foi minha E não vem dizer que a culpa foi minha